Esse rapaz invadiu a casa de uma senhora, inclusive ela tá aqui. Levou o que, senhora, da sua casa? A casa está à venda. Os fios, todos os fios. Isso foi em Itapuã. Itapuã, ele tava arrebentando tudo dentro de casa, a casa está fechada, a venda. A vizinha escutou o barulho, aí liguei pra polícia e fiquei aguardando lá de fora, que eu não sabia o que eu ia encontrar, se ele podia estar armado ou não. Já tem entrada na polícia? E por que invadiu a casa dela? Hein, Juca? Ele disse o que a vocês? Ele alega que passou, viu, a casa fechada, que está passando por dificuldade, e aí invadiu a casa pra furtar o que tinha dentro da residência. E aí, rapaz? Rapaz, eu tenho a declarar porque, no momento, meu irmão, eu tô morando na rua, tá entendendo? Eu vim de Aracaju aí, tô passando por necessidade. Sou cheio de pano, e no momento eu tive que fazer por onde, né, velho? Só achei esses fios aí pra poder conseguir o que comer, tá entendendo, meu irmão? É isso aí mesmo, dê o que der, aí seja o que Deus... Alô, Juca! Tá ligado, né? Eu sigo lá, eu sigo lá, eu sigo lá. Segue o Alô, Juca? Segue o Alô, Juca! A vítima tá aqui, uma senhora... A vítima, ela tá chateada, meu amigo. Você invadiu a casa dela, você invadiu a casa da vítima, Arrebentou o cadeado, arrebentou o cadeado, arrebentou o que, senhora? Cadeado. Arrebentou tudo que ele puder, pode invadir, arregaçar. Envolvou o fio. Tá na mochila aí, os fios da casa, tá tudo aí na mochila dele. Tá na mochila aí, Juca, mostra aí pra gente. Olha só, a senhora chegando do trabalho. Sou professora, trabalhando na escola em Mussolini. Isso aqui levou de sua casa? Sim, tava com dois alicates, a arma de trabalho dele, o material de trabalho. Você é eletricista? Você é eletricista? Não sou, velho. Não sou eletricista não, velho, mas faço parte. Quer vender esse material onde? No ferro, velho. Aí dá pra comprar o leite do meu filho, aí eu ia o mingau. Seu filho mora onde? Meu filho mora na rua, mora debaixo da ponte, lá no Sininho, no Pituaçu, lá. Pode ir lá. Sem nada a declarar mais não, Juca. É, meu amigo, a situação é essa. Ela, infelizmente, é um problema social na nossa cidade, infelizmente. E ele acabou invadindo uma casa e furtou esse material, fios aí, arrebentou cadeado. E agora vai ser apresentado na central de flagrantes da polícia civil. Quer mandar um recado pra alguém? Mandar um recado pra ela aí, que ela não vai estar com a polícia sempre, não. Não entendi. Você ameaçou a senhora, rapaz? Não entendi. Ô, rapaz. Ô, rapaz. Ô, rapaz. Vem aqui, qual o recado que você falou que você queria dar ela? Não, eu tenho um recado pra dar ela. Não, que ela fique em paz, que Jesus abençoe ela mais e mais. Como é seu nome? Meu nome é Weber de Jesus Santos. Você joga em que time, Weber? Que time é esse aí que você joga? Esse time aí que você joga? Prefeitura? Ah. Não, eu tenho um recado pra lá. Não, eu tenho um recado pra lá. Não, eu tenho um recado pra lá. Não, eu tenho um recado pra lá.